Oi! Oi, oi gente, tudo bem? Bom, esse vídeo é o último vídeo antes do concurso de 2017, que é agora no fim de semana, dia 30 de setembro, 1º de outubro. E, enfim, né, agora faltam dois dias, talvez esse vídeo falte um, não sei quando é que vai ao ar. E, enfim, correria de última hora, tudo, né, às pressas. Eu vou viajar hoje pra não ser aquela correria, pra não ter problemas. Vou ficar em um lugar que é 5 minutos da onde eu vou fazer a prova. Então, né, tranquilo, espero que não chova. E espero que seja tranquilo, que seja, né, que todo mundo tenha aquela calma, não adianta ninguém... Agora é só relaxar, olhar a revisão ali, as últimas anotações, e descansar, e ir pra prova tranquilo, ir pra prova tranquilamente, assim, não esquecer documentos, não esquecer o que tem que levar, não faz coce de mim. Então é isso, sabe? Então eu tô indo hoje pra prova, vou ficar pra prova, não, pra Santa Maria, que é onde eu vou fazer a prova. E, sei lá, sabe, confiança e tranquilidade vai ser muito importante nessa hora. Vocês precisam se manter firmes, sem bater desespero, sem bater nada. Vou recapitular, dê atenção às questões, lê duas vezes, tá muito fácil, lê de novo, sabe? Pra te ter certeza, que é aquilo ali que tá pedindo. E redação, escreve com calma, gente... Só fica com pressa. É, não tenham pressa, sabe? Não precisa correr, tem até as 6 da tarde pra fazer a prova. Vou ter as 6, é bastante tempo, então eu acho que é bastante tempo pra pouca questão, e dá pra fazer tudo muito tranquilamente, na minha opinião. Então é só manter a confiança naquilo que tu fez durante o ano inteiro. E se não der esse ano, beleza, parte pra próxima. Ah, terminou, não tenho mais tempo pra fazer esse PSEX, faz ESA. Ah, mas eu quero ser oficial, faz. Pro setor administrativo, que a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Enfim, sabe? Não desanima, sabe? Não fica triste. Não fica triste, né? E tem oportunidade pra todo mundo. E vai ter muita menina lá, vai ter muito menino, mas o foco do concurso... O foco do concurso é tu... da prova? É tu passar na prova, né? Então eu vi ali algumas pessoas colocando lá o crush da ESA. Gente, vocês foram pra fazer a prova pra procurar alguém? Ou vocês foram pra prova pra conquistar um sonho? Então vamos focar nos objetivos... Ai, meu cabelo, Fernanda. Desculpa. Tu vai pentear o cabelo no vídeo? Não. Nada? Então, assim, vamos focar no que é prioridade, no que não é prioridade. E é isso aí, tá? Então eu vou... Focar no... No... Na... Na prova? E... Eu tô falando? Bom, hoje então eu vou pra lá sozinha, não quero ninguém na minha volta, me cobrando nada, né? Nem pai, nem mãe, nem nada, vou... Mas é... E cobrança sempre atrapalha muito, então não deixem que ninguém faça cobrança em cima de vocês. E principalmente não sejam as pessoas que vão fazer cobrança em vocês. Vão pra prova tranquilos e saibam que vocês vão sair muito bem. Então é isso o vídeo de hoje. A gente volta, agora só em outubro, e... Provavelmente só em outubro, e falando sobre a prova da SPSEX, como é que foi. Mas acho que sim, pro fim da semana que vem, vou tirar esses dias, assim, pra relaxar um pouco. Talvez eu traga a minha impressão sobre a prova do dia 1 e do dia 2. Mas, assim, bem tranquilo, um vídeo bem conversar, assim, como eu tô fazendo agora. Meu cabelo, Fernanda. Desculpa. E... E é isso, gente. Então, agora a gente vai, né, eu vou pegar uma estrada, vou viajar um pouco, aproveitar essa viagem pra ler meu caderninho de resumos. E, enfim, chegando lá, né, hoje eu vou descansar, e amanhã a gente vai pegar e vai seguir papirando até o sábado e o domingo, porque, né, tá chegando a hora e não tem volta mais, o tempo já não volta mais. Então, até uma próxima, até muito em breve, tenha uma boa sorte na prova. Espero que vocês se saiam muito bem. Quero ver muita gente comemorando porque passou daqui do canal. Faço questão, faço questão de fazer um vídeo com todo mundo que, né, que se inspirou e conseguiu ser a aprovação. E é isso aí, gente. Confiança, foco e fé. Sempre. E esperança. E esperança. Que tudo vai dar certo, né? É. Tudo tem sua hora. Então não tentem atropelar a hora porque daí não dá certo, não. Um grande beijo e até uma próxima. Tchau, tchau.